Você presta atenção no que seu filho diz? Ou só acha que está prestando? Uma pesquisa realizada com 1.521 crianças de 6 a 12 anos pela Highlights, uma revista infantil norte-americana, mostrou que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. E surpresa! Os celulares são os principais responsáveis por isso. Em 28% dos casos, pais e mães estavam tão entretidos com o aparelho que mal prestavam atenção nos filhos. Hoje, as pessoas têm todas as informações à mão, consultam a previsão do tempo, informações sobre o trânsito, ficam ligadas nos últimos acontecimentos e acabam se tornando dependentes desses recursos. Não é à toa que os celulares se tornaram quase uma extensão das pessoas, passam a noite na mesa de cabeceira, acompanham seus donos ao trabalho, no carro e até na hora das refeições. Uma pesquisa da Universidade de Boston mostrou que nem quando as pessoas estão à mesa, em família, os smartphones são poupados. Cientistas observaram o comportamento de 55 adultos que foram com os filhos a restaurantes e 40 deles não largaram o celular durante a refeição. Acima de tudo, é preciso pensar que a maneira como você se relaciona com a tecnologia serve de espelho para o seu filho. Você tem que carregar a bateria de seus aparelhos com muita frequência. Isso pode ser sinal de que está passando muito tempo entretido com eles. Um alerta também é se você perceber que seu filho prefere ficar mais em frente ao celular ou computador ao invés de brincar com os amigos e se divertir. Talvez seja a hora de agir e repensar o uso da tecnologia em sua casa. Será que você não tem se encaixado nessa estatística de pesquisa e não anda prestando atenção suficiente no seu pequeno? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto